Esta é sua hora, esta é sua vez, agora você vai levar o Nissan Zero Kilômetro para a sua garagem, porque nesta semana as ofertas da Nissan X-Bariguí estão imperdíveis. Bom dia, Marçal! Bom dia, bom dia! Realmente está pegando fogo a loja, não perca essa grande oportunidade. Taxa zero para toda a linha, IPVA 2018 pago, não vai gastar nada. Além de taxa zero, vai ter o IPVA pago em 2018, só o ano que vem você vai pagar o seu IPVA. Então a Nissan está o quê? Louca, 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 louca. Então aproveite essa grande oportunidade e venha para cá. E ainda vai levar a melhor marca para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você Nissan March, modelo S 1.0 por R$ 43.900, R$ 43.900. E você traz o seu sim novo aqui na Nissan e ele recebe a melhor avaliação do mercado. Especialistas vão fazer a melhor negociação para você. Olha a segunda oferta. Nissan Versa Unique a partir de R$ 73.900, R$ 73.900. É imperdível. Agora é a hora. Vale a pena você vir para a Nissan. Nesta semana tem Nissan Sentry SV por R$ 89.900. Apenas R$ 89.900. Esta é a sua hora. Esta é a sua vez. Agora você vai ter um japonês de verdade na sua garagem. Nesta semana, nova Nissan Frontier 2018 por R$ 161.900. Isto mesmo, R$ 161.900. E para fechar o pacote de ofertas desta semana, tem Nissan Kicks modelo S automático por R$ 81.900. Apenas R$ 81.900. Agora é a hora. A oportunidade é esta. Não dá para perder, Marçal. Realmente não dá para perder. Quer a melhor marca no mercado? Venha para a Nissan. Quer o melhor custo-benefício? Venha para a Nissan. Quer o menor custo de revisão? Venha para a Nissan. Está esperando o quê? Venha para cá. Vem para a Nissan. Afinal de contas, esta é a sua hora de levar um japonês de verdade para a sua garagem.